A RedKillis também é muito mais time do que a Izurus, mas tem uma sequência de erros grotescos da RedKillis que levaram a derrota. E como o Jesse falou, Kill Con War é o qualquer de Aquiles desse time, vamos ver o Revolta montando nele pra poder sair na frente. Tá aí então, Pixi Bones na telinha pra vocês, de mais uma partida do Rift Rivals 2017. Izurus com a CLS que está 4-2, está na hora da gente chegar nessas vituras igualadas e ficarmos ambos 4-3 ali pra tentar ficar direto nessa grande final. Então a gente vê o Bones de Syndra e Zek por parte da equipe da Izurus, Zek do lado azul e do outro lado Trash juntamente com o Bardo foram retirados. É, pra Kate nesse jogo eu espero uma composição mais voltada talvez pro controle de mid-game, pra você ter uma teamfight. Ontem eles utilizaram Brown, Lee Sin, Cassopéia, Nari e Tristana, o que a gente pode ver algo parecido neste jogo. Um caçador de early pra mid-game, então Elise e Lee Sin, acho que são as prioridades aqui do Revolta junto com o Rek'Sai, obviamente, mas esses dois principalmente podem criar. O Rek'Sai, hein, Skit? O Lee Sin não tá na frente da Rek'Sai pra ele não, hein? Acho que pro Revolta... Não, pro Revolta, ele tava dando o first pick em Rek'Sai, ele tava priorizando mais ela. Sim, mas acho que o que ele pode criar no jogo... Também acho, também acho que o Lee Sin... Também é uma escolha super válida da pessoa. Eu prefiro o Lee Sin, Rek'Sai ainda não me convenceu como um todo, eu acho que ela limita um pouco o seu tempo de jogo, até quando você pode vencer. Então... Passou de novo o Galho. Passou, é. Com a Cade, eles realmente... E o que me surpreende é que eles estavam tão preocupados com o Galho que eles estavam banidos, inclusive, do lado azul. Agora, me parece que eles não estão mais tão preocupados, que eles estão deixando passar. Da outra vez, eles tinham o first pick pra garantir esse Galho, não o fizeram e agora a equipe da Cade não pensa duas vezes. Espero realmente que a equipe da Cade tenha uma resposta pra isso. Porque Galho trava muito o pós-6, mas eles podem criar no pré-6 e esse talvez o plano, que daí ele não tenha a melhor resposta, você pode empurrar ele cedo. Tem alguns midlaners que empurram cedo o Galho, ele pode sair mais rápido. Vamos ver o que traz. Eu entendo aqui de não querer jogar de Galho, porque eu acho que é um campeão que não utiliza todo o potencial do Yan, que a gente tem visto de carregador. E o Takeshi foi bem mal de Galho na partida contra a Justoy Ravox, perdeu no final pra um Cork logo. Não saiu da rota. Não saiu da rota praticamente, então, nenhum campeão que o Revolta aperta R, desculpa, que o Takeshi só precisa apertar R pra sair da rota, ainda tem dificuldade de sair. Mas agora vem esse Kennen no escuro, hein? Será que é flex, Kit? Pode ser flex, seria uma boa surpresa se o Juzinho tivesse um Kennen no seu kit. Lembrando que ele tá forte o Kennen lá fora. Pode ser flex. Mas é difícil. AP top? Não, por favor. A gente já viu AP top aparecendo no CBLOL, né? Não, contra a Galho... Apareceu AP top no CBLOL, que foi a Cade contra o Red Kennen. A Red Kennen jogou com o Kennen AP top, porque a Cade trouxe o Lucian, que é um counter-peak, um soft counter, digamos, pro Kennen, com a itemização on-hit dele. De velocidade de ataque. De velocidade de ataque e tudo mais. Então, por isso que eles foram pro poder de habilidade. E agora o Kha'Zix aparecendo. Kha'Zix com Galho no meio, é bem poderoso, tem um 2x2 fortíssimo. A equipe da Kha'Zix vai ter que trazer um mid laner bem poderoso pra esse 2x2, se esse Galho for realmente no meio. Vamos acompanhar então agora ali, são 19 segundos, pra a equipe da Kha'Zix fazer mais uma escolha até agora. Três piques pra equipe da Isurus, fazendo essa sincronia muito forte no 2x2 com o Kha'Zix, que sempre entra muito poderoso. Você acha que agora tá na hora de trazer um suporte? E agora, olha... A Kha'Zix de novo, né? A Kha'Zix, muito cedo, hein? É, mas a resposta pro se for o Galho no meio é forte. Você tem algumas opções também que podem aparecer pra dar um pouco de trabalho pra ela, mas ainda assim... Não importa o que apareça no meio, eu acho que é um campeão bom pro Takeshi, é parar, sentar, farmar, crescer pro mid game, e daí sim aparecer pro jogo. Já que ele não tá rotacionando cedo, coisa que ele não tá fazendo em nenhuma das partidas até agora do Rift Rivals. Nem no CBLOL. Nem no CBLOL. Pessoa já focando ali, tirando a retirada de dois suportes, e agora continua, porque o Brawn aparece como banimento da Isurus. E o draft da Isurus bem forte até agora, porque eles têm dois campeões flex, flexíveis, ele não sabe qual que é a posição deles. O Galho, que pode ser top, mid ou suporte, e a Karma, que pode ser mid ou suporte. Se quiser força muito, top. Também dá. Também dá. Ainda existe aquela build de Karma Tank? Manopla, semblante, chatíssimo. Maldito chacarês. Maldito, mas é legal. Eu usei muito dessa build, é bem divertida. Mas eu vou tudo agora pro jogo, você tem Cork e Blitz banido também. Blitz me indica que a Isurus tem um plano em mente. Vamos tentar encaixar talvez aqui no Split Push. Ainda tá um pouco cedo pra gente enxergar esse Split Push. Já tem um galho, então já tem um setup. Então, se eles forem pro Split Push, quer dizer que esse galho é mid. Sim. Então já indica bastante coisa aqui pra equipe daqui. A gente tá aí mais uma vez o Allistar. O Allistar no escuro, não gosto do Allistar sem você saber o que você tá enfrentando. Mas você ainda deixa o KdenFlex, acho que esse é o ponto importante. Você pega o atirador aqui... Não, é importante você pegar o suporte aqui. Sim, porque você pega o atirador, você... E outro suporte, acho que pro Ezra volta no ponto, né, da Champions Pool dele. Ainda tá muito recém na... E ele faz os dois grandes pontos que ele vem apresentando como jogador até agora, que é buscar iniciações e tentar fazer a proteção em cima do Juzinho. Então, o Allistar cobre muito bem ali, tanto como iniciador, como grande pio da sua equipe. E agora aparece Zaya como escolha de atirador pra equipe da Isurus. Muita mobilidade, vai ter uma capacidade de sair muito bem das tentativas de entrada velozes que a Cade apresenta até agora nesse momento. É bastante curioso pra ver realmente se a Cade vai trazer o KdenFlex pro Juzinho. Ou deve ficar nas mãos do Yang, mas agora a equipe da Isurus vai ter que se revelar. O último momento agora atrás da Oriana e esse Galio Top. Tá certo, então você pode colocar o KdenFlex contra ele, tranquilamente. Já colocar um pouco de pressão nesse Galio. Perfeito, o matchup dos sonhos aí pro Kden, melhor mesmo ter ido esse Galio pro top. O Kden on-hit, ele pune campeões tanques na rota superior. O Galio segurou um pouco melhor do que outros pelo Clear Weave que ele tem. Exatamente, mas é um matchup bem poderoso pra ele. Allistar e Tristana, essa dupla é tão Season 2. Ele é tão legal. Sabe de quem eu lembro quando eu vejo Tristana e Allistar? Kayox Expecial na TSM. Eles faziam aquele... Na época era super diferentão você fazer os golems ali embaixo na rota inferior. Pegar o level 2 e dava um all-in level 2 na frente do adversário. E matava e já garantia o jogo ali. Mais tempos, League of Legends. Mas é uma dupla super divertida de assistir, de jogar. Você tem um amigo pra jogar, acho que é uma recomendação enorme aí. Tristana e Allistar, porque você coloca a bomba, três auto-ataques, vai com Allistar e inicia, você pula junto, dá o dano, história boa, aí você pode recuar, vai pra outro dano, outro salto. É muito, muito feroz. E eu fico imaginando aqui, né? O Eza, pra quem não acompanha o League of Legends há muito tempo, era uma das melhores Tristanas que esse League of Legends já viu. É, agora o suporte de uma Tristana. E agora ele vira o suporte e a Tristana volta, vai ficar forte, vai ficar... Ai, meu Deus, eu gosto da Tristana. Mas tá mandando um vento de suporte. Tá passando as dicas pro Juzinho, que acabou com a parte da ontem de Tristana. E vai acabar com essa também. Então, tá aí, até o destaque, cadeia de oito. E do outro lado, Kindless sendo o destaque da partida. Ele que tá indo de Zaya, na verdade. E o que me preocupa dessa composição da Kid é o seguinte. O desengage deles não é tão poderoso assim. Você tem que sacrificar o Allistar, talvez. É, é um desengage difícil de encaixar. Ele é forte, mas ele é difícil de encaixar. Com o teammate da Cassiopeia, com o salto da Tristana, o teammate da Tristana. Com todo o kit que traz o Allistar. Porque eles têm até uma teamfight boa nesse quatro. Com a Hexai, principalmente Tristana, Allistar e Cassiopeia. Mas o Kenin quer explitar. O Kenin quer ficar sozinho na rota lateral. E como vai lidar com essa iniciação poderosa que eles têm com o Kha'Zix, levando a esfera da Oriana. O Galho, utilizando o teammate no Kha'Zix. Já leva a esfera e leva o Galho para a linha de trás da equipe adversária. Então me preocupa um pouco. A equipe daqui a gente tem que sair na frente. Jogar em cima do QQMor. Se apertar, ele larga. Íamos para o jogo, mas já aparece aquela tela cinza. Ali a gente vai para um pause inicial. Mas realmente é uma partida que promete bastante. É como a gente já falou aqui diversas vezes. Até agora a CLS só venceu o Brasil nesse campeonato. Foram três disputas até esse momento. E eles conseguiram vencer essas três disputas. Agora é a quarta contra a equipe da Kha'Zix. É para vir essa redenção, né, Skit? Vamos ver se eles conseguem. Tem tudo para dar certo. Os Pixibans foram interessantes para os dois lados. O Melon falou muito bem. O Kha'Zix caiu como uma luva para a composição do Exurus. É alguém para levar a esfera. É alguém para levar o Galho. Pode chegar invisível. Pegar de surpresa do time adversário. Vai ter algumas dificuldades, no entanto. Na hora que ele entrar, você tem um Alistar imediato de resposta. Vamos ver se ele veio de incendiar ou de exaustão. Então, considerando a rota, eu espero que incendiar. Pelo que ele vai trazer para o seu time. Mas, mesmo assim, com exaustão, pode tentar segurar um pouco mais essa entrada do time adversário. Você tem a Cassiopeia com o Miasma para bloquear o resto da equipe. Então, se ele vem sem esfera, chega só o Galho. Ele erra um pouco o timing desse combo. Vai um pouco longe demais. Mas, ele se bota em uma posição muito complicada. Já que você tem uma Cassiopeia fechando o corredor. Fechando o apoio do resto do time. E a Rek'Sai também. Tem um burst. Tem um peel relativamente forte para o seu atirador. A Trissana tem muita mobilidade. É um combo forte do Exurus. Mas, tem que ser muito bem executado. Já que você pode perder muito. Se você errar por meio segundo. Pois é, tem pequenas brechas. Esse é o grande ponto. A gente vê essa composição do Exurus. E enxerga realmente o potencial de teamfight intenso. Em cada um desses campeões. Como é que eles podem sincronizar. E fazer uma explosão de dano. A sequência deles também é muito boa. Se o Kha'Zix entrar com essa esfera. O Galho pode vir fazendo uma sequência de eliminação logo na seguida também. Jogando todo mundo para cima. A Karma tem escuro para aumentar essa mobilidade. Aumentar uma possível perseguição. A Zaya sai do foco de todo mundo. Mas, mesmo assim. Falando essa sequência. É lindo. Mas, para você conseguir fazer isso acontecer. Com um time onde tem muita proteção. Do lado do Kha'Zix acabou de falar. Realmente vai ser um grande desafio. E é nisso que a Kha'Zix confia. As possibilidades de eles poderem rechaçar. A equipe de Exurus. E contra-atacar. Ou até mesmo eles organizarem um ataque muito forte. Eu fico curioso para ver como o Kindles vai jogar. Essa Zaya dele é importantíssima. Tem um combo muito forte ali. Mas, você está abrindo mão. Da sua forma de escapar. Do seu ultimate. Que é como você reseta uma teamfight. Você sai do adversário. Para poder realmente utilizar esse combo. Alguns jogadores jogam assim. Mas, depende de um ponto da Zaya. Onde você terá o dano. O crítico o suficiente. Para garantir um burst altíssimo. Quando você utilizar isso daí. De início, não tem esse burst tão forte assim. Da equipe da Exurus. E mesmo para o late game. A Zaya, desde as mudanças. Não sei o que. Das mudanças que tiveram. No kit dela. No meio da teamfight. Ela não é um atirador tão forte assim. Com o jogo se prolongando. Principalmente quando se comparado com a Tristana. E olha. Lembrando que o Brasil ainda joga no dia de hoje. Logo na sequência. Por sinal. A Red Candice vai fazer o seu embate contra a equipe da Lion. E lembrando. Nesse momento. A CLS está 4-2. Quatro vitórias e duas derrotas. E nós estamos com simplesmente três vitórias. E também duas derrotas. E agora. Três derrotas na verdade. E com essa vitória para a equipe da Cade. Nós empataríamos essa contagem. Então é importantíssimo agora. Um. Pela honra. E dois. Pela pontuação. Sim. Vamos ver o que consegue então. Deixar tudo empatado. Deixar nas mãos da Red. De garantir também esse próximo jogo. E daí. É a torcida para o último. Em Havox e Furious. Perfeito. Então estava treinando para vocês. Agora sim. Valendo. E Zuros e Kate Stars. Começa mais um duelo no Rift Rivals. E vamos ver então. Qual vai ser a postura brasileira. Como é que eles vão começar esse jogo. Se a equipe da Zuros vai se sentir mais à vontade. Devido ali. A já ter batido um brasileiro no dia de hoje. Acho que à vontade eles não estão. Eles falam muito. Sobre a apreensão. De jogar contra as equipes brasileiras. Mas com certeza veio com um pouco mais de confiança. Vendo que não só eles conseguiram sua vitória. Mas como seus aliados. Como eles mesmos falaram. Que é sempre bom jogar com um aliado do seu lado. Também se deu muito bem ontem. Pois é. E a gente já esperava aquela Tristana com esse escudo de dono no início. A rota de Tristana inicial não é tão simples assim. Então recuperação de vida no máximo possível. Mitigação de dano. Do outro lado. O Kydles deve tentar essa necessidade junto com o Nilbe. Que vão ter ali recursos ofensivos diversos. Então vai ficar de olho nessa rota inferior. E bastante confiante nessa atuação. Do topo. Com o Yang. Ele que foi um fator extremamente importante na vitória da Kyd. Na última partida. Outro que é de motivo sobre o escudo de Dorame. Que você tá contra uma karma. Então é Pouke. Atrás de Pouke. Zaya também com as pernas. E tá com o Alistar do lado. Vai ter que jogar um pouco mais recuado. Trabalhar bem nas waves. Saber farmar muito bem debaixo da torre. Com a Tristana às vezes é um pouco complicado. Devido a passiva do seu E. Então quando ele vai finalizar o minion. Vai dar dano no outro. Então tem que saber calcular muito bem isso. Trabalhar muito bem com o Alistar. Pra poder farmar tudo. E vai ser empurrado de início. É um dos grandes pontos da karma. Mas e aí como a gente já comentou algumas vezes. Nível 2, nível 3. Tem como trocar. Tem como ir pra cima aí. Esse Alistar e essa Tristana. E Skitty? E esse curado Ez aí? É... Ele esqueceu de trocar. Eu tava vendo uns Pixie Buns. Tava ali no fim. Que... Que ele tava com o Cora. Eu falei, ah, ele vai trocar. Ele não vai sair com isso daí pro jogo. É... Não vale. Acho que não tem nenhuma grande tática não. Acho que realmente esqueceu. Não consigo pensar em... Até porque... É uma estratégia mirabolante. Quando você usa, tem aquele tempo de mitigação do próximo. A Cora diminui. Então não dá pra você spamar duas Coras completas na Rota Inferior. Vamos esperar pra ver o que é. Talvez depois aí com a vitória da Cage. A gente possa ter perguntado no pós-jogo. Pra os jogadores ali. Que foram entrevistados pelo GSTV e pelo Dócio. Mas veio de Cora, então, o suporte de KDK que serve pra essa rota. É. Vamos ver como que sai. Complicado. Pelo menos você pode aproveitar dois timings. Aí pra cima. Usou o Cora, saiu a passiva. E agora pode usar o Cora de novo. Já que ele tá com esse segundo. Mas realmente não é o ideal. Você perde muito da entrada pra Teamfight. Você perde muito do combo da L-Star. De ter o incendiário. De ter a exaustão. O controle extra. Você acaba meio que... Principalmente com o cenário de Teamfight. É um feitiço a menos. Pois é. Vamos ver, então, acompanhar isso que vai acontecer. Melonzinho. Opinião sobre esse furar aí na mão do Ezinha. Olha, vamos ver se ele vai trazer alguma coisa diferente. Fazer algo diferente. Mas a princípio parece... Talvez um erro. É por isso que a gente falou. Ele é levado. Mas outra coisa que pode ter acontecido. Talvez o Juzinho levar a exaustão. Pra ele poder se arriscar mais. E ir mais pra cima. É algo que a gente via no Cork. Quando ele aparecer como atirador. Mesmo com a itemização dele. Sendo a hoje que você vê no meio. Então vamos ver. Se ele apreendeu alguma coisa diferente. Com esse furar. Por enquanto deu as mãos no Revolta. E vem agora invadindo a selva adversária. Muita pressão de cara. Da cima da equipe de Jesus. Inclusive vicia. O Ezra na sequência. Meu amigo. Quase eliminado. Que o Killmore. Mas reseta agora o vermelho. Vai fazendo a evasiva. Isso vai atrasar a vida desse Kha'Zix. De uma maneira sensacional. Vai ter que voltar pra base. O Revolta vai, claro. Continuar nesse vermelho. E vai fazer essa execução. Tá por perto ainda o Nub. O Ezra vai ser escudo de corpo. Para os disparos efetivados pelo suporte da equipe da Isurus. E esse vermelho deve ser conquistado pela Revolta agora. Na base do golpe A. Exatamente o que acontece. Consegue levar. Pro Alistar. Se fosse 100 de ar tinha eliminação em suas mãos. Já foi a primeira falta. Já foi a primeira falta logo nisso. Mas tudo bem. Ainda assim. Joga o pra longe do Kill Killmore. Ele já tinha falado que era o Calcunhar de Aquiles. Da Isurus. E vai pra cima a Cade. Aproveita esse early game da Rek'Sai. Que é fortíssimo. Aproveita muito bem o kit do campeão. Pra conseguir digitar um pouco mais o ritmo. E se o Revolta. Começa a impor. Se impor muito. Colocar visão. Ter noção de onde está o Kha'Zix. Rouba um campo. Abre um. Dois níveis. Aí é capaz que ele fique fora do jogo. E com isso. Talvez ele não consiga nem utilizar o combo pra sua equipe. E olha no meio. Vamos pra cima agora do Aip. E sendo perseguido. Conseguiu acelerar a movimentação. Saiu da tentativa de entrada. E o Revolta. Começa o jogo com bastante dinâmica. Ele já vem um nível à frente do Kill Killmore. Aquele atraso. Agora o Kill Killmore se assemelha a ele ali. Consegue chegar no nível 4. Mas esse ritmo. Essa pressão. Sufocando a Isurus. Deixando com que eles não raciocinem direito. Pode ser um grande caminho pra Kha'Zix conseguir crescer. Sim. Mas não pode parar também. E principalmente ainda tem que ser efetivo. Talvez ele só forçar um feitiço ou outro. Sem ter o follow-up. Não é o grande ganho. Não é uma grande vitória assim pra equipe. Você aqui tirou o Fantasma agora. Ainda não é o Flash. Mas já é uma boa vitória. Vamos ver se no próximo com o Flash da Hexai ainda de pé. Tem a possibilidade de criação. Tanto no meio quanto na rota superior. Se bem que são duas rotas complicadas. No meio Oriana é muito segura. É muito difícil. Tem uma farma muito bem recuada. E no topo é um galho. E galho é galho. Pois é. A resistência também tem uma grande iniciação. Mas ele tem que ter uma sequência. Isso que é muito importante. Vamos ver então como as equipes vão acabar se portando com essa passagem do tempo. A gente viu que logo no nível 1 na rota do meio. O Empe e o Takeshi degladiaram bastante. Perderam mais da metade da vida. E achei até curioso. Porque como o Takeshi não veio de poção corrupta. A gente não costuma ver muito a Cassiopeia ultrapassando a onda de Minas. Pra bater sem essa poção. Mas mesmo assim. Eles trocaram bastante. Foram em profundidade. E agora na rota do topo a gente vê o Pred tentando colocar o Yang pra debaixo daquela rota. Mas o Yang tá bem melhor. Tá conseguindo farmar. Mesmo embaixo daquela torre ali. Colocando a pressão pra cima do topo. Curioso pra ver a build do Yang. Contra um Galho que vai destacar muitas defesas. Vai ter bastante vida. Espada do Rei. A build normal. Não é um grande campeão de AP. Então não deve fazer o limite da razão. Mas nunca sabemos. Não sei se ele pensa em algo diferente. Mas se não. Tá aí. Espada do Rei mesmo. Pelo visto. Sendo a sua escolha por enquanto. Já tem um pouco mais de controle também pra cima do Galho. Vai dificultando a vida dele. Enquanto ele volta aí. Que também é poção corrupta. Anel de Doran. E o Lacri Negro. O trio. Novo trio de início pro Galho. Principalmente na rota superior. O Eza não está ficando nessa rota de maneira nenhuma. O Newby também. Ele tá fazendo grandes rotações. O tempo inteiro tentando ganhar essa informação. Agora que ele retorna ali juntamente com o suporte da equipe da Isurus também. O tempo inteiro andando com revolta. Ou colocando sentinelas. Então talvez aí também seja um dos grandes pontos principais da Cade. Tentar explorar. E olha só a tentativa de ir pra cima dos seus adversários. A cara de pergunta de alvo. Conseguindo ardoamento. Mas o faco primeiro foi pra cima dessa carga do Newby. Ele não tinha aproximação pra ir pra cima do Kinders. E com isso ele acabou batendo em quem estava mais próximo. É. E foi uma lentidão muito bem utilizada pelo Newby. Porque assim conseguiu controlar seu adversário. E agora dragão iniciado. O Killmour tomando bastante dano pra isso. Mas a Hexai do Revolta está do outro lado do mapa. Fazendo vermelho. Se recuperou muito bem aliás no jogo o Killmour. Sofreu aquela pressão. Mas agora já se mantém em nível. E vira essa pressão também pegando esse objetivo pra sua equipe. Pois é. O momento é que a Cade agora tem que ficar ligada. É um dragão importante. Começar logo essa partida com o Killmour executando um dragão. Com a Revolta na parte de cima do mapa. Vamos ver se ele consegue reagir a alguma coisa. Sendo um dragão da montanha. Isso contribui muito com o jogo estendido da equipe de Exodos. Já ajuda demais. Se eles conseguirem uma teamfight. O que eles podem punir com isso é muito mais. Dificulta essa condição da Cade. Tem que tomar mais cuidado quando compra a briga. Como vai pra cima. Abre espaço pro time adversário. Que eles conseguem um pouco mais de velocidade nessas trocas. Enquanto o Yang. O Pride tenta trocar. Mas realmente a vantagem do Kane é muito grande neste quesito. Pode ir pra cima o Pride. Agora ainda mais terminando a espada do Rei. Vai conseguir se curar o Yang. Se mantém com certa tranquilidade. Não tem pressão ou potencial de abate. O Pride num contra um. Em cima desse Kane. O Yang no entanto também tem certas dificuldades. Tem que vacilar muito o Galho. Pra ele cair num versus um. Vai acabar se mantendo debaixo da torre. Farmando. E procurar uma brecha em breve. Provavelmente com o Kha'Zix Soriana. Pra tentar uma jogada. O trabalho do Yang agora é tentar colocar uma outfarm gigante. Na cima do Pride. Tentar ficar o mais distante possível. Oprimir. Sempre que o Galho dá um passo em falso. O Shurikin pra cima dele. E dar uma farmada. E com isso o Pride pode ficar atrás. Mas mesmo assim é complicado. Inclusive já tem essa inversão. E agora então em Zuros. Eles estão fazendo o que eles fazem na CLS. Quase que todo jogo. Eles dominaram a rota inferior. Conseguiram algumas vantagens. Mas agora olha a Kha'Zix. No pressão do Pride. Três pra cima dele. Vai conseguir esse é tot duplo. Agora são muitos danos pra ser utilizado. O West vai ter que sair daí. E permanece ainda de pé. E o Pride pode cair. Solta o foguete. First Blood. Juzinho neles. Consegue a bate linda. Jogada da Kha'Zix na rota superior. Agora o Kha'Zix tem que recuar. Ele tenta virar pressão. Porque a Zuros tá de olho no Arauto. E terminando o comentário anterior. Eles fazem muito isso na CLS. Em que eles levam o objetivo do dragão. E invertem pra levar o Arauto e torre. Mas agora a Kha'Zix tomou a iniciativa. Vai levar esse objetivo primeiro. Graças a Tristana. Conseguem o First Blood. Vamos ver se eles sobem. Pra poder disputar também o Ser Alto. Que já tá pensando nele aqui o que o mostra. E parece que o curar do Ezra foi revelado. Ele dá esses dives. Às vezes até sozinho. Utilizar o curar. E permanecer de pé. Foi devido a isso que ele saiu vivo. Senão ele teria ido pro chão, Melão. Ainda acho que é uma amostra muito pouca. Muito pequena. Mas o que eu achei curioso desse dive. É que o Juzinho entrou no alcance do Provocar. Pra continuar batendo no galho. Porque era o Ezra que tava tankando a torre. Então a Isurus numa inversão muito devagar. Abriu espaço pra esse dive. A equipe da Kid já tinha uma vantagem bem grande. Só no farm. Muito maior agora com o bônus da primeira torre. E vamos ver se dessa vez o Killmour usa o Arauto de fato. E não erra ele. Podemos usar ele agora. Mas acabando acontecendo. E olha a rota no meio. Agora o Takeshi acaba sendo pego pelo ultimate do Amp. Tinha bastante vida ainda. Então o Amp, claro. Ele vai forçar o Takeshi a ficar recuado. Ainda aproveitou pra dar aquela farmada. Então ele tentou colocar essa pressão. E oprimir um pouquinho o mid laner da equipe da Cage. Que tá sendo bem pelo menos o farm. Um pouquinho a frente também. Nesse quesito a Cage tá conseguindo exercer um bom jogo. O Juzinho apesar de estar 3 de farm atrás. Quase nada. Conseguiu um first blood. E pra isso a Tristana só tem a agradecer. Sim. E no meio o ultimate do Ape não acaba fazendo absolutamente nada. Porque o Takeshi já queria voltar. Porque ele tinha bastando as eras completo. Tá farmando. Então pra ele foi excelente. Gastou o ultimate do adversário. Tá farmando melhor. Termina o seu primeiro item. Então o Cage vai no bom ritmo. E Zuros executou o seu plano de jogo. O Cage havia comentado ontem. Que a gente vê muito deles na própria liga. Mas a Cage mostrou resposta. O que acontece muito na CLS é que eles fazem isso. O time adversário não responde. A Furious foi assim. Eles fizeram isso contra eles. Eles não responderam. Não tiveram uma criação. A Cage não. Foi diferente. Foi na rota inferior. Abate. Torre. Já consegue reestrutura. Roda mais rápido pra rota superior. Agora também. E começam a apertar cada vez mais a Zuros. Eles não acham uma brecha muito grande pra usar a Ser Alta. E olha. O Juzinho já começa a colocar pressão em cima daquela torre. O Kainless tava sozinho. O Niube teve que sair da sua rotação dentro da selva pra aparecer lá em cima. Agora o Ezra coloca uma boa sentida de controle. O Niube vai perder a sua visão que acabou de colocar. Tem a presença do Kha'Zix e do Kill Killmore por perto também. Então tem que ficar ligado. Mas o Revolta vem na cobertura. E um ponto importante de tudo isso que tá acontecendo, do mapa se abrindo, é que o jogo dificulta muito pro Galho. Ele tá aqui batendo de frente com o Kain. Sem torres pra se proteger, ele perde espaço de mapa. Porque ele não consegue chegar na torre adversário. Ele não consegue chegar pra brigar contra o top lane adversário. Porque ele sabe que se ele não tiver uma proteção imediata, a troca prolongada é do Kain. Então ele tem que recuar constantemente. Então ele vai, empurra e começa a ganhar mais espaço o Yang. Tem que tomar cuidado, como sempre, tendo a visão avançada pra ir junto com isso. Mas é sempre uma rota que estará na vantagem da Kha'Zix daqui pra frente. Tá aí agora, o Azul sendo executado. O Revolta vai tentar esse roubo, tá próximo do Kill Killmore. Ele não quer deixar que esse Azul fique nas mãos do adversário. O Niube já utiliza ali o seu ultimate pra amplificar o seu dano. E no final das contas é garantido pelo Kill Killmore. Ele não deixa aí pras mãos o Revolta, porém, também não entregou pro Amp. Parece que eles queriam entregar pro Amp, né? Foi pra cima com a esfera, quem sabe pra pegar com o W ali na hora de estourar. Mas gasta aí o golpear que Killmore garante pra sua equipe, garante pro Kha'Zix. Mas como você falou, não ficou na Orianna, que era o importante, que era o grande perigo. E é pra que o Azul pensando no dive, pensando na jogada mais uma vez. Mas é sempre complicado. É uma zai e karma, muita mobilidade. Tem ultimate pra sair, mas com a Kade toda, meu amigo. Não dá, tem quatro jogadores. Olha lá embaixo, agora o Yang sai daí, amigo. Vai ter que se derrubar, só está. Usa o ultimate, o investida e vai pra longe. O Yang tá de pé e quem não tá de pé é a torre, amigo. Segunda favor da equipe da Kade está na rota do topo. Boa rotação, resposta. O Yang permanece de pé e é mais uma conquista pra equipe brasileira. E é isso que cria o Kenny, o Galio não briga sozinho, então precisa de ajuda. Mas quando a ajuda não consegue nada, a Kade ganha muito. Consegue o espaço no mapa, leva essa torre. A Arauta é utilizada na rota inferior. Deve muito bem levar essa torre, mas é um gasto que talvez eles não gostariam de utilizar. Se eles conseguissem um abate, essa torre cairia naturalmente. Chegariam pra encaixar o fogo dentro da tier 2. Ou principalmente, poderia utilizar na torre do meio. O Takeshi tenta agora investir contra o Amp, que gastou o seu ultimate. Ele iniciou pra cima do Takeshi. Tentou responder, acabou não conseguindo da melhor maneira possível. Tem que ficar atento que o Kimoro vai de novo pra esse dragão. O Revolta agora tá por perto. Pode tentar contestar, mas a vida do dragão tá caindo com velocidade. Aquele dragão da montanha contribui bastante com isso. A Revolta sabe dessa informação. Pode se apresentar agora pro roubo. Acabando não conseguindo o que o Kimoro garante, mas a gente vai virar essa ulta. O Prat faz a entrada. O Ezra levanta três jogadores. Mas, desde assim, a desvantagem numérica é muito alta. Eles vão ter que recuar, não tem muito o que fazer. O Ezra ainda consegue sair com vida. Teve que gastar o seu ultimate, mas, mesmo assim, parecia que Jesus poderia vencer uma batalha que a Cade conseguiu recuar. E a impressão que deu que a Cade não fazia nem ideia que o dragão estava sendo feito. Eles passaram, eles olharam e falaram, Nossa, tem um dragão, alguém tá fazendo isso daqui. Não estavam indo diretamente para o objetivo, não tinham visão. E, realmente, a Cade não tá dando muita atenção pro controle da parte inferior do mapa. No momento, eles estão focando em fazer essas rotações, conseguir essas torres, aproveitar o kit da Tristana. E, com isso, criando mais e mais espaço pro Takeshi, que vai aumentando sua vantagem de farm e vai chegando no pico de poder da Cassiopeia. Destacando. A Grimão já vai ter ali o seu cajado também. E vai ter mais escudo pra senhora da equipe adversária. A Cade agora empurra pelo topo com o Yang. Empurra pela rota inferior com o Juzinho e companhia. Takeshi permanece ali próximo àquela rota do meio. Tier 2 já é alvejada de ambos os lados. Kha'Zix, de novo, do Kyukyu Moro, tentando se unir ao Pride pra tentar pegar o Yang. Dessa vez, ele não tem tantos recursos pra ele escapar. O flash dele ainda não voltou no tempo de recarga. Por isso mesmo, ele agarra. E agora, Yang, sabe que o Kyukyu Moro tá lá em cima. Vai dar de cara com os dois. Tem que correr, mas pode virar pressão a Cade na parte de baixo do mapa. Pois é. Vai fazendo toda essa pressão agora. O Yang vai se afastando. Ganha essa informação pra equipe da Cade, que é importantíssimo. Pra eles terem toda a cobertura pra poder ir pra cima daquela torre Tier 2. Movimentação do Ezra de novo. O Newby acompanha. Fica somente a disputa de AD carries naquela rota inferior. Juzinho acaba até apanhando um pouco. A gente acompanha ali pelo minimapa e pela visão lateral. Ele continua empurrando. O Ezra agora se junta a ele. É, tem que tomar cuidado, Juzinho, realmente. Ele já tomou bastante dano. Usa um curar. Vai se cura. Já tem outro mesmo pra poder pra team fight. Não, mas brincadeiras à parte. Eles vão recuar. Já meio que passou o timing do Kha'Zix. Tá brigando bem por visão. O Newby não tá deixando tão fácil o time do adversário. Principalmente, o Yang teve que recuar. Então, se algo acontece de errado na rota inferior. Se o Galho, que tá fora de visão, aparece pro engage. Estava, né? Fora de visão, aparece pro engage. Você não tem o Kha'Zix pra punir do outro lado do mapa. Então, toda a Kha'Zix recua. Pois é. Todo mundo faz aquele recuo agora, então. Vamos capitalizando os itens com o ouro que eles tinham até aquele momento. Taka'Zix vai encontrando o seu momento de crescimento. Como já tava falando, o Mailhão ainda continua um pouquinho à frente. A vida do Yang parecia estar um pouco mais tranquila. Mas agora tem a cobertura do que o que o Moro tem pinteiro. Então, ele não pode dar esse vacilo. Se ele avançar demais, sem visão, sem conhecimento dos jogadores da equipe da Isurus, ele pode acabar se sacrificando. E aí, cedendo até mesmo uma rota pra equipe adversária. Por isso, agora ele dá esses pequenos passos ali em direção a esses objetivos. É interessante ver, né? Que mesmo com a vantagem massiva de farm que o Revolta tem sendo o Kukumor, o nível está igual. O Kukumor está até na frente. É que agora ele voltou base, então o Revolta vai acabar compensando. Mas com toda essa rotação, tá conseguindo focar nos campos maiores, né? Nos campos que não dão tantos números, mas dão o recurso e a experiência necessária pra ele se manter por igual. E tá até virando um pouquinho na frente. E Isurus vai se mantendo relativamente bem, mas a Cade tem uma composição que vai acabar escalando. Eles conseguem encaixar muito bem esse Kennen e a Tristana chega num ponto perigoso pra Isurus. Pois é, já tá acumulando bastante poder, tem faca de static. Já tá encostando nessa torre, causando um bom dano ali com poucos hits. Então, isso pode ser preocupante pro equipe da Isurus. É importantíssimo, claro, pro equipe da Cade Stars. Quase 20 minutos de partida, só tivemos um abate. Uma partida que lembra um pouco o último jogo da Cade. Que foi bastante controlada até ele se sentir a segurança pra partir pra cima do seu adversário com os seus itens de pico de poder. E diferente da Fiora, o Kennen até tem uma presença de teamfight. Não é tão forte quanto um Kennen AP. Ele tem que ter muito mais cuidado na utilização do seu teammate, no ângulo de entrada. Mas com o Hunan, ele é bem forte assim na troca e Revolta. Batalha de caçadores. O ultimate vai ser do Kill Killmore. Quase eliminado. Bom flash do Revolta. Sai do ultimate do Amp. Disputa do Yang aqui em cima com o Pride. Utilização agora em tudo que ele tem. Espada no Regia foi utilizada. Ultimate na sequência gastou o flash do Pride pra sair do alcance. Quase eliminado no 1 contra 1. O Yang ganha espaço. E é a troca do Kennen contra o Galho. Tentando comprar esse 1 contra 1. Sempre complicado. Já comentou que não existe, na verdade, essa troca favorável pro Galho. O Kennen sempre vai sair na frente. E mostrou agora seu poder. Força o flash adversário. Mas o mais importante pra Isurus é segurar essa onda. Segurar essa torre. E é o que eles conseguem no fim. E a Cade faz mais um breve recuo. Sai ali dessa pressão que eles estavam tendo em todas as rotas. É uma Cade muito segura. Eles estão realmente bem focados nesse jogo estratégico, meu irmão. A Cade, depois de uma estreia ruim, nervosa, como eles bem disseram. Eles estão se transformando. Eles estão se mostrando a melhor equipe até agora, na minha opinião, nesse Rift Rivals. Repare como eles estão 4 mil de ouro à frente, com apenas um abate. Eles jogando bem no farm, no mapa. Sempre pressionando nos pontos corretos, nos espaços sendo criados e nos espaços sendo punidos. A Cade é fazendo um jogo muito redondo, burocrático, mas efetivo. Pois é, é importante eles conseguirem colocar essa vantagem, jogando ali com a regra embaixo do braço e jogando bem. Conhecendo cada espacinho desse mapa, conseguindo derrubar essas torres, manipular muito bem essa rotação. Não vai entrando de qualquer maneira. E tá aí, ó. Mais um espaço criado. Recuo, o Isurus. Vacilou. A Cade vai lá e pune. Vai tentar derrubar essa torre agora. Pode até não cair. Mas já vai despascar essa torre agora. Perseguição pra cima do Yang. Não tem mais Pinstoro. Ele é obrigado a gastar esse flash. Vai se reposicionando. Permanece de pé. Perder um recurso importante é verdade, mas mesmo assim, a Cade dá mais um passo em direção ali à vitória. A Isurus mais uma vez a recuando. O alvo agora são a Xer 2. É, não é o jogo mais emocionante da Cade, mas é um jogo muito inteligente por eles. Aproveitando o que muitos dizem é o ponto mais forte. E agora a Imp. Olha o Imp sendo alcançado. Utilizou o Fantasma na hora. O Revolta vai escapando das esferas. Conseguiu sair muito bem. Um belo turno dedicado com o Kyukumori. E agora, metade da vida. Muito complicado isso aí com vida. Tenta ganhar um pouco mais de tempo. Vai usar o Ultimate, mas acaba sendo eliminado. No primeiro momento que tenta ir pra cima a Cade, que tenta forçar uma jogada, é punido com um abate justo quando nasce o Dragão. Mais um Dragão da Montanha. E tudo bem, Cade está controlando, está sabendo aproveitar muito bem o mapa. Não é o seu ponto mais forte. Os times brasileiros, quando enfrentaram as outras regiões, principalmente aqui da América Latina, falam que sua grande vantagem, seu conhecimento de mapa, sua experiência, estão aproveitando isso. Mas agora cometem um erro que pode pesar pro fim do jogo. E isso sem o Zuru se comprometer esse Dragão. Porque tá todo mundo recuando. Tomaram muito dano já. Olha como o Yang chega. O teleport foi utilizado, mas ele chegou completamente sozinho. Isso pode ser complicado, porque o Comor foi pra trás dele. Já tem o Ezra agora na proteção. Vem chegando também o Galho com seu Ultimate. Não vai levantar ninguém. Chegou muito atrasado. Consegue recuar agora a equipe da Cade. O Dragão ainda tá de pé. A Isulis até tentou iniciar, mas foi rechaçada devido a chegada da Kid Stars. Até lá. Dragão na Montanha, que ainda não foi executado. Então é a chance da Cade poder se reestruturar. E quem sabe garantir o seu primeiro bônus. Ult do Kha'Zix, ult do Galho. Dois lutos importantíssimos. Da Zaya também. Então se o Ezra der o All-In nela, ela não tem como escapar. Pelo menos não com suas próprias ferramentas. Seu precisar da ajuda da sua equipe. E agora, Cade tem uma clara vantagem em Team Fight. Isulis recua, nem procura contestar, brigar por isso. E eles vão levar o seu objetivo com tranquilidade. Bom retorno, bom retorno. A Cade consegue manipular muito bem o momento da Team Fight. Expulsa a Isulis. E garante agora um Dragão na Montanha. Que amplifica ainda mais a maneira como eles estão jogando. A busca de objetivos, o controle das rotações. E como eles chegam primeiro para fazer essas execuções. Então esse Dragão na Montanha foi uma grande conquista. E até aquele erro do revolta, ele esquece. Ignora. Porque eles compensaram. Controlaram o Dragão, levaram o objetivo. Então nem isso vai acabar pesando para eles. Então faz realmente um jogo como o Melon gosta bastante de falar. Burocrático. Não tão emocionante assim. Mas ainda assim. Que é bonito de ver até. É bem inteligente por eles. Mas o problema sempre é. Uma hora você vai ter que forçar essa Team Fight para poder finalizar. Vamos ver como que eles executam isso. Tentaram buscar agora o Juzinho. Ele recua bem. Bom salto-foguete. Ainda tinha a proteção do Ezra caso fosse necessário. A Cade ainda se espalhando lá embaixo com o Young. Tem que ir lá para cima agora da Cache. Porque empurrou muito bem a Isurus. Aquela onda até a Tier 2. Equipe da Cade Stars. Que se preocupa agora com a sua última primeira torre. Que está aí nessa rota do meio. A equipe da Isurus vai se reunindo. São somente três jogadores da Cade para tentar segurar. Tem muito dano para causar. Vai tentar fazer a entrada agora do Pride. Conseguiu uma boa quantidade de dano. Mas vezes assim a torre ainda está ali de pé. Vamos ver para a Cade como eles lidam agora. Que a Isurus pode decidir se unir. Decidir se agrupar para forçar esses objetivos. Tem um grupo. Uma Team Fight muito forte para eles. A gente já comentou do combo. Que eles não utilizaram ainda. Mas ainda assim é uma possibilidade. Que a Sofia descendo no entanto. Começa a se juntar para entrar nessa Team Fight. Já está com dois itens indo para o terceiro. Num ponto muito forte. O Takeshi. E olha vai para frente. Young está subindo. Deixou a Oriana lá embaixo. Por isso a Cade vai iniciar. Para cima do galho. Vai quicando de um lado para o outro. Eliminado. Mais do que o que está para a Cade. O Young tentava fechar o flanco. A Oriana do Amp não acompanhou. E a Cade consegue mais uma vantagem. Mais uma liberação. Segunda partida de jogo. O Pride não aguenta o Takeshi. Ele não tem defesa mágica até agora. Ele não aguenta absolutamente nada. Ele está fazendo parece uma manopla. Para poder lidar talvez com o split push do Young. Estão focado em bater de frente com o Kennen. Mas não focado na teamfight e resistência cassiopeia. Isurus ainda leva essa torre. Mas é uma torre que já estava datada para cair. Pois é. É uma Tier 1 com 25 minutos de partida. Quase. São 23. Vai aumentar 24. Então já é um tempo mais do que esperado que essa torre venha para o chão. Takeshi agora vai conduzindo aquela onda que ele foi segurar lá muito tempo atrás. Na rota do topo. Vai conseguir se aproximar dessa torre Tier 2. Oriana veio para fazer essa cobertura. Então é isso. A equipe da Cade vai conduzindo essas rotas. E minando as defesas da equipe da Isurus aos pouquinhos. E os pequenos passos e meio, amigo. Tem visão sendo anulada. A Cade coloca uma boa sininela de controle. Está longe a equipe da Isurus. Atrapalha eles. Takedi fingir que está na rota. Dá essa chance. A Cade vai para um barão. Aos 24 minutos de partida. Bate palma porque é sensacional o barão da Cade Stars. Que chamada sensacional deles. Não precisaram da Cassiopeia. Normalmente você faz isso com uma Cassiopeia. Ela tem um DPS enorme. Ela consegue fazer esses barões secretos. Mas agora com uma boa chamada. Um bom controle de visão. Uma grande distração na forma do Takeshi. Eles garantem o objetivo que pode quebrar esse status quo. Que pode ser a diferença para a Cade realmente abrir de vez a partida. A equipe da Cade meio que deixou de graça aquela torre e falou. Leva. Mas eles conseguiram o abate antes em cima do galho. O que acontece com isso? Eles pegaram a pressão de push. De empurrar as duas rotas laterais. Eles teriam na frente no ouro perdendo a torre. Se é que isso faz sentido. E por pressionar as duas rotas laterais. Eles conseguiram espaço para fazer o barão. Um jogo burocrático e bonito esse kit. Realmente sensacional. A equipe da Cade vai entregando uma grande partida. Um grande dia. Inspirada. Boas composições. Entendimento do jogo. Fazendo tudo rodar direitinho. E principalmente no ritmo deles. E quando o jogo roda no ritmo que você deseja. É o melhor status que você pode ter nessa partida no League of Legends. Por que você está mandando no jogo? É sim. É um jogo de fundamentos. Muito forte pela Cade. Vai pressionando onde precisa. Ganhando como é ganhado da Havox. No controle de ondas. No controle de waves. E é assim que eles vão aumentando sua vantagem. E agora com o buff do barão. É para abrir de vez. Levar essa tier 2. E quem sabe. Quebrar uma das torres. Ou mais de uma das torres da tier 3. Pois é. Vamos ver então esse ritmo. Tem bastante tempo para aproveitar ainda. Não chegou nem na metade do tempo desse barão. O Kai ainda está em cima do Juzinho. Que já usa o alto foguete para longe. É complicado encarar uma Zaya de frente. Mesmo assim. Tem que tomar cuidado. É o que ele faz de maneira brilhante. Vai continuando essa pressão. Lá em cima. Kai tier 2. Taquete entra para cima do Amp. Já perdeu mais da metade da vida. Tem que tomar muito cuidado. Recebe essa lentidão agora. Um bom teammate. Escudo utilizado. Tem exaustão para cima dele. O flash chegaste logo na sequência. Não foi enraizado. Vai tentar se distanciar. Virou para cima do Amp. Cai, 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 cai. Sensacional. Taquete, capitão Murilão. Mitológico. Que outplay do Taquete. E não foi só em um não. Foi em dois. E agora no meio. Tentativa de chegar em cima do Juzinho. De novo o salto foguete para longe. Que o Kibor não consegue se aproximar. Lá embaixo. E olha lá embaixo. Yang revolta. T3. É nosso. O inimidor vai cair na sequência. Ninguém. 10 minutos na base. Faz assim que está bom demais. E a Kage aproveita. Vai colocar os super minions no jogo. Pode enraizar. Pode atordoar. Faz o que quiser. O inimidor já está no chão. Ainda pode girar para uma luta agora. A Kage vai tentar passar pelo Kill Kill More. Vai tentar interromper. Kai Liss se aproxima. Vira um 3 contra 2. Vão se distanciando. E podem embora. E é como você falou, chefe. No início deste jogo. Samba é melhor que tango. Porque a Kage está sambando na cara da Izurus. No mapa todo. O Takeshi em cima de 2. Lá abrem a tier 3 embaixo. A Cassiopeia quase leva de cima. Leva de cima. E a tier 2 no meio. É o mapa todo para a Kage. Esplêndido. Realmente a Kage em um jogo. Um dia inspiradíssimo. Caindo tudo que vem pela frente. Dizimando a equipe da Izurus. E agora tem o jogo mais do que em suas mãos. Está com o corpo completo. Abraçando esse jogo. A Izurus muito atrás. E esqueçam quando eu falo somente desse ouro. Mas é a partida inteira. É a rotação. É a tática. É a visão. É o momento de tomar essas decisões. E como eles estão sabendo fazer isso muito bem ao longo da partida. E o mais importante nesse último momento. A mecânica. Onde eles mostraram ali também uma proeza melhor. Como o Dossil gosta de falar mechanics. Exato. Saiu na frente. O Melon não gosta muito dessa frase. Traz mais memórias para ele. Mas o Dossil fica bom. E aqui. Já pegou até o microfone aqui. Vai para cima, vai para cima mais uma vez. Vai ficando para trás do Pride. Três para cima dele. Quis o que aí galho. Já foi eliminado. A gárgula de pedra foi dizimada. Vai tentar passar pela parede agora. Vai atrás dele agora o Juzinho. Vai tentar. Vai tentar não. É só conseguir. Vai se aproximando. Consegue a lente não. Um hit. O Juzinho com a segunda kill do jogo. E vai vir o segundo dragão da montanha também. Consegue o objetivo. Consegue o controle desses dragões. Mais um da montanha quando precisava. Quando realmente tinha que dar atenção para essa parte do mapa. Então sai. Mais um da montanha. Facilita ainda mais para poder finalizar este jogo. Que eles estão muito próximos de. E lembrando que logo na sequência tem o Red Candles. O Brasil continua na campanha. Se inspirando com essa cage brilhante no dia de hoje. Que está próxima de uma vitória. E olha realmente. Uma vitória extremamente sólida. E pode acontecer inclusive agora. Já invadindo essa base. Cai tier 3. Inibidor vira o grande foco. São três jogadores de essa rota no meio. Tentando colocar mais pressão ainda para cima da equipe da Izuno. Que não consegue se defender. Foco completo da senhora do Kainas. Ele tenta fazer uma linha de frente. Vai cair. E tentou sair. Belo ultimate. Desvia de tudo. O Takedzinho já chegava no subfuguete. Inibidor no meio. E esse Inibidor lutou para cair também. Não para Kainas. Já leva Inibidor. Sabe que tem um momento. Principalmente agora. O Pride não consegue fazer teamfight. Novamente voltando para a build dele. Total voltada para bater de frente com Young. Com Kennen. E a Cassiopeia está destruindo a equipe da Izuros. Realmente o Takeshi ficou ali. De boas. Paradinho no meio. Ninguém nem lembrava da partida. Quando o capitão entrou em jogo. Meu amigo. Foi para evaporar adversários. O Kimura agora vai tentar tirar essa visão da equipe da Kainas. Que já abriu ali duas entradas. Duas partes com inibidores. Duas não na verdade. Topo e rota inferior. Falta essa terceira agora. Nessa rota superior. Vamos ver se eles conseguem. Vamos ver então se a Kainas consegue finalizar. Young aumentando ainda mais a pressão. Empurrando a rota do meio. Kainas querendo finalizar agora. Pelo visto. Pois é. Eles querem acabar com essa partida de qualquer jeito. Tem muita força. E o Fulbot ficou preté. Mas a revolta quase tentou ir sentado por cima dele. Vai se distanciando. Minando as ondas de Super Minion. Parece que a Kainas quer sincronizar. Quando chegar às três ao mesmo tempo eles vão invadir. Passou a revolta. Mas ele consegue fazer a vazia. Sim. Então tentando forçar o mais rápido. Mas sem forçar a ponto de entregar o jogo. Com muita calma. Cautela. Voltando para o ponto. Do jogo calculado. Do jogo inteligente. Se não der. Recua. Mas eles mantém a visão e impressão. No resto do mapa. Se não conseguir finalizar agora. Eles ainda assim. Tem todo o controle da selva adversária. Do mapa todo. Pois é. Está tudo a favor da equipe da Kainas. Tars. Precisa manter a paciência. Foi assim que eles chegaram até aqui. E é assim que eles têm que continuar. Até esse nexus da Isul. Que aí. E eles vão com pequenos passos. Aí embaixo agora o Young assume. Aquela puxada. O Juzinho se une. E vai levar o último inibidor. Vai tentar fazer a entrada agora. Não levantou ninguém. Chega tarde demais. Já tira ultimente do galho. Mecanismo importantíssimo da equipe da Isul. E vai fazer falta. É. E agora. Você vê que mesmo com a sua pé. Completamente isolada. Tudo bem. Não completamente. Tinha o Young chegando. Mas ninguém quis ir para cima. Não conseguem brigar. Já é uma desvantagem muito grande. E neste momento aqui. A Kainas tem mais uma coisa a favor deles. Terminou o canhão Juzinho. Então eles têm a vantagem de alcance. No hit que vem energizado. Mais energizado. Mais rápido. Mais forte. Vai ganhar na troca de qualquer campeão da Isul. Neste momento. Dado ao fato que ele tem um alcance muito maior que todos eles. E um DPS maior também. Pois é. Então a equipe da Kainas tem todos os recursos. Em todas as rotas. Para conseguir fechar essa partida. Barão nasce em dois segundos. Por isso mesmo a Isul já se aproxima. Coloca um pouco dessa visão. Mas eles sabem que é só isso que eles podem fazer. Coloca aquela visão. Não passiam para trás. Mas se comprar uma briga direta com a equipe da Kainas. Eles podem ser automaticamente dizemados nessa partida. A Kainas já começa a preparar o terreno ao redor. Tirando toda a informação da equipe da Isurus. E claro. Deixando ele também um pouco de visão avançada. A única forma da possível vitória da Isurus. É o Engage perfeito. Eliminando imediatamente uma Tristana. Uma caçopéia de cinco itens. Pode tentar a iniciação. Agora para cima da revolta. Ele perde metade dessa vida. Tem que sair. Um belo túnel agora. Mesmo assim é complicado. Complicado esse dano. Que absurdo. Cabulosíssimo. Juzinho. Já grande eliminação. Em cima do Kill Killmore. Melhor impossível. Perde agora o caçador. Não tem o golpe A. Tenta ir para cima do Yang. Cada descemento está forte. Vai dividindo a equipe da Isurus. A equipe da Kainas quer a progressão. Cuidado Eza. Tenta ir para cima do Kainas. Completamente isolado. Vai ser dizimado. Pode cair ainda. Todo momento vem chegando para cima dele. Toda a equipe da Kainas. Vai cair. Vai para o chão. O Revolta garante o abate. E olha só a base. Os Super Minions chegaram. E a Kainas também. Teleporte utilizado. Vai chegar para acabar com o jogo. Garante Namokio. Agora o Revolta. E é para tentar fechar. Vai cair para a torre de Nexus. A segunda pode ir na sequência. O Juzinho persegue lá em cima. Garante eliminação. Só tem o Pride observando. Para ver o samba da Kainas. Está invadindo o Chile. E garante. Depois de três derrotas para a América do Sul. Agora sim. O Brasil vem para fechar. Com a sua primeira vitória. Em cima da CLS. E estão brincando ainda. Ganhando lentamente. Como foi o jogo. Mas Kainas. Depois de uma primeira partida. Um pouco a deriva. Volta o capitão. Levando o navio da Kainas. Rumo à vitória. É o melhor time desse Rift Rivals. Skit. Concorda ou discorda Skit? Concordo. No momento concordo. Obrigado Skit. Por isso que chamo de sábio Skit. Tá bom. Kate Stiles. Velhista da vitória. E com isso empatamos com a CLS. Agora ambos estamos 4 e 3. 4 e 3. Está vendo? Era só para deixar mais emocionante. Será? Pois é. Mas agora a Red Kainas já tem que vencer a Lion. Se a gente quiser passar em primeiro. Ter esse dia de folga. Conhecer Santiago. Né? Cordilheira bem bonita. Vem mais de perto. Dia de folga para eles. Porque a gente vai transmitir aqui para vocês a semifinal. E espero que entre... A gente não vai ver as cordilheiras também, chefe? Não vamos ver as cordilheiras. Tem foto. Tem Google para isso. A gente vai lá e vê. Tem as cordilheiras da Summer's Rift. Vamos comprar os dois anos antes na telinha para vocês. Dessa vitória linda da equipe da K-Stars. A gente começaram muito bem. A gente comentou da resposta. De inverter o mapa. E Zuros fez o seu jogo de sempre. Mas a K-Stars estava pronta. Sabia o que tinha que fazer. Sabia aonde tinha que focar. E o curar do Ezra teve utilidade. Ainda quero... Espero descobrir isso. Meu voto, minha aposta é... Ele errou. Miss Click também. Minha aposta é ele pegou o curar para aquele dive. Takeshi. Aqui o Takeshi voltou. O capitão voltou aqui. Olha, depois dessa jogada eu permito você ficar para sempre no mid. Sem sair da lane. Pode ficar lá do começo da final. Se for da outplay bonito como esse. Nossa. Jogou demais. E aqui o Pride. Essa build manopla para o Galio. Para poder segurar o K-N. Dar o match. Talvez não perder tão rápido assim o controle da onda. Mas... Perde. Ele não vai ganhar do K-N. Tenta virar na teamfight. Bom, foi bom para a gente. Então faz mesmo a manopla. Está excelente. E aqui o Juzinho, mais uma vez finalizando. Já estava bem posicionado. Joga muito de Tristana. Acho que realmente aprendeu bem com Ezinho. Sim. Ou será que eles não estão invertidos ali no computador? Ele fala assim... Não. Chega aí. É o Juzinho. A gente falou dele. Um puxou o tecladotas que está jogando. Não. Ele está jogando muito bem. O Juzinho. É uma grata surpresa desse ano. Com certeza. É a grande revelação do ano no CBLOL. Ele está mostrando um talento muito grande. Uma rapidez em aprender as coisas. No começo ele estava se destacando em teamfight. Em posicionamento. Em luta. Em foco na luta. E estava pecando muito no fundamento. Os fundamentos são mais chatos de aprender. De como controlar o wave. Em que momento você vai para farmar. Em que momento você volta. Qual rota você vai. Depois que caem as torres iniciais. No mid game. No late game. E ele está mostrando isso. E o que eu mais gosto é que ele está indo para cima. Buscando o jogo. Principalmente com essa Tristana. Ainda bem que pararam de botar só Ash na mão dele. Pois é. Ele chegou num momento muito complicado. Substituindo ali o Eza. Que era um dos grandes nomes da equipe da Cade Stars. E conseguiu com personalidade. Assumir uma postura e um cargo na Cade. De referência. Ele também está mostrando que sabe trabalhar de formas diferentes. No último jogo de Cade. Não fez o lane aside. Foi para a rota normal da Cade. Que assumiu a rota do meio. Trabalharam de forma um pouco diferente. Foram jogando de um estilo que a gente não vê tanto. A Cade não tinha visto ainda nesse split. E agora sim. Estão evoluindo aqui pouco a pouco. Está bem interessante de ver. E o mais importante. Versatilidade. Ou ele é referência. Ou ele joga sem recurso. Como foi com essa Cade. Pois é. Jogou muito bem. A Cade inteira jogou bem demais. E já que a gente está falando de Juzinho. O Dossk e o EGSV estão com ele lá. Juzinho fala para a gente também. Explica um pouquinho desse Corano Eza na moral. O Dossk e o EGSV estão com ele lá. O Dossk e o EGSV está com ele lá. O Dossk e o EGSV está com ele lá.